Alice Apolinário, de 6 anos, trouxe a irmã caçula, Marina, para tocar um sino especial no GAC. O som da esperança foi festejado pela família de Alice, que acaba de receber alta médica depois de 2 anos e 7 meses lutando contra uma leucemia. A garota voltou ao grupo de ajuda à criança carente com câncer, acompanhada pela mãe e pela avó, que viveu de perto o período difícil. Não é fácil a gente passar por uma situação como essa, sabendo que seu filho está com uma filha doente, a gente sem poder fazer nada e ao mesmo tempo a gente tem que dar o conforto. Girleide pedia com fé a cura de Alice e o fim do tratamento da filha veio na semana em que o Dia das Mães é comemorado. Um verdadeiro presente. Quando a gente recebe o diagnóstico, o mundo da gente cai. Então a gente fica sem saber o que fazer e as coisas vão acontecendo e a gente não pode resolver. Quem resolve é primeiramente Deus e segundo os médicos. Não tem coisa melhor para receber do que ouvir da sua médica que seu filho não tem mais a doença. Desde 2018, o sino da conquista existe para marcar o fim do ciclo vitorioso dos pacientes sobre o câncer. A despedida do ambulatório é o momento mais feliz de todo o tratamento, celebrado também pela equipe médica do GAC. Obviamente são alegrias diferentes, nós como equipe e eles como família, mas o objetivo é o mesmo e a gente busca trazer aqui a qualidade na assistência para que eles cheguem nesse momento bem de saúde, estáveis e prontos para seguir sua caminhada. Cerca de 27 crianças e jovens estão internados no GAC na luta contra o câncer. Uma batalha demorada que depende da ajuda de muita gente. O GAC precisa de doações para continuar cuidando bem dos pacientes. Hoje, o bazar da instituição é um dos maiores canais de arrecadação de recursos. Nós conseguimos arrecadar através dessa loja do GAC, digamos que toda a parte de compra de medicamentos e de exames para as nossas crianças. Uma forma de contribuir é doando produtos em bom estado. Utensílios para o lar, vestes, sapato, bolsa, todo tipo de acessório, brinquedos que são muito bem aceitos no bazar. O resultado da solidariedade é a alegria. Feliz em ter a irmã de volta em casa, a pequena Marina se declarou. Você queria ver ela tocando o sino por quê? Porque ela é linda.